Fala galera, beleza? Leandro na área, a bordo da nossa Start 160, meus amigos, vamos embora pra casa, depois dessa aventura aí da viagem de Santa Bárbara até Baião, chegamos aqui em Cometá, rodamos aí, atravessamos na balsa até a Transcometá e cortamos algumas comunidades como vocês acompanharam no vídeo anterior, então desde já agradecer a cada um de vocês aí, e agora retornam pra casa, vamos entrar aqui na balsa até Carapajó, 20km aí de molho né, sentada e muita água, muita paisagem top, e de Carapajó até Barcarina ali, o Porto do Arapari, navegações, vamos pegar outra balsa e atravessar pra Belém, são 130km de pura estrada, vamos passar aí pro Meruú, Grapemerim, a Baitetuba, o centro de Baitetuba aí, e vai seguir até Barcarina, vambores, vambores, vambores aí, estamos longe de casa, a esfera está acabando, e agora é só descansar e voltar ao trabalho, valeu meus amigos, estamos juntos, e vamos agradecer a cada um de vocês aí, valeu, até mais, fui! É isso aí meus amigos, depois da gente sair da balsa, lá de Carapajó, ainda em Cametá, lá, percorremos 180km, e aterrizamos aqui em Barcarina, no Porto do Arapari, navegações, pegamos essa balsa e vamos atravessar agora pra capital Belém do Pará, é em torno de uma hora, uma hora e quinze de viagem, mas assim ó, com o vento só prende o quanto, beleza? Vamos chegar, vambores! Quero deixar registrado também um grande salve aos guerreiros de estrada que me acompanharam nessa viagem top até a cidade de Baião, beleza? Então vambores, vamos começar pelo amigo Robson, mais conhecido como Yoste 10 do Rio Grande do Norte, tá fazendo um grande prazer dor de chuva, que é nada mais, nada menos que conhecer todas as cidades do estado do RN, beleza? Quer conhecer o RN, cola aí no meu amigo Robson Yoste 10, vou deixar aqui a fotinha do canal dele, você pode chegar lá, pesquisar, que você vai encontrar tudo o que você quiser do Rio Grande do Norte, vambores, grande Robson, abraço! Salve também para o meu amigo Romário Paixão 13, da cidade de Bragança, aqui do estado do Pará, quer conhecer Bragança, a terra da farinha? Cola aí no meu amigo Romário, que a gente tem vídeo pela feira, pelas ruas, praia da Juruqueu e tudo mais, beleza? Salve Romário, todos juntos! Estamos desembarcando aqui no Porto Arapari Navegações, na capital Belém do Pará, mais precisamente no bairro do Guamá, periferia de Belém, e quero mandar um salve com o amigo Madson Carvalho, grande motovlogger aqui de Belém, que é o cara da tecnologia, é meus amigos, se você não conhece o Madson Carvalho, vou deixar o link dele aqui na descrição, recentemente ele criou leitor de biometria na Lander dele, não tem mais chave, não tem instauração de miolo, não tem nada, é só colocar o dedo lá, que a moto liga e é só sucesso, conserta câmeras digitais, câmeras pra gravar motovlog, tudo que você imaginar, Madson Carvalho, beleza? Madson foi um amigo parceiro que me ajudou muito aí no início do canal, e hoje eu só queria agradecer, beleza? Madson, tamo junto, Deus abençoe você e sua família aí, grande abraço. Salve também para o meu amigo Vito da Terra Firme, é meus amigos, mais conhecido como TF, grande Vito aí, parceiro, a gente tá aqui na Perimetral, vamos chegar lá na casinha para um 0800, a barriga tá doendo, é uma e meia da tarde mais ou menos, e rapaz, vamos lá para esse 0800, beleza Vito? Tamo chegando aí, abraço meu amigo, valeu a força aí sempre no canal, tamo junto! Grande amigo David, pede-se a aventureira do Maranhão, meus amigos, vocês tem que conhecer o David, rapaz, ele é uma bróis aí, em todo lugar, do Maranhão, Tocantins, do estado do Pará, eu conheci o David através de uma cidade que eu queria muito conhecer, que é Abaitetuba, ainda vou chegar em Abaitetuba, então eu conheci o David, o cara roda pra caramba! Então um salve para você e para sua esposa Alessandra, tamo junto, abraço! Terminal rodoviário, vamos lá, terra firme, trabalhadores dele, de aí! Quero também deixar um salve registrado para o meu amigo Edson Leray Silva Filho, é meus amigos, o cara gosta de um fisiculturismo, vou deixar aqui o Instagram dele para você conhecer, você que quer ser maromba, fale com ele, cara, você entende muito de nutrição, tá ficando gigante pra caramba, é grande! Edson Leray Silva, cara, manja bem da capital paraíse, treina demais, treina forte, treina pesado! Edson Leray, abraço meu amigo, valeu por acompanhar sempre o canal aí, tamo junto! Encontrei o Edson na Praia Grande, sempre acompanhando os meus vídeos, gravei um vídeo na Praia Grande, na Baía do Sol, foi onde ele deixou um comentário antes que começou a se falar! Beleza Edson? Tamo junto, Deus abençoe! Um forte abraço meu amigo, salve também pra você amigo Edinho Motovlog da cidade de São Paulo, ele que recentemente fez uma tour pelo Ceará e Rio Grande do Norte, quer conhecer Ceará e Rio Grande do Norte, cola aí na playlist do amigo Edinho Motovlog de São Paulo, é meus amigos, ele que é de Quichelô, abraço Guerreiro, tamo junto! Tchau, tchau, tchau! Bairro da Terra Firme, bairro perigoso, periferia de Belém, Perigoso a noite depois das duas, graças a Deus até hoje, inúmeras vezes que entrei no bairro da TF, tranquilidade total! Praça São Domingos de Gusmão, igreja paróquia São Domingos de Gusmão, pra onde vamos? Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Pósitra, mer? Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Celso Mauché está interditada, então vamos entrar, essa é a 2 de junho, 2 de junho. Nesse canto aqui, parece que está liberada a outra passagem lá, terra firme, periferia de Belém, bairro mais populoso, da capital paraense, terra firme e igual a mar. Cara, 2 e meia lá no telhado, só de rachar o coco. Tchau. 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 Tchau.